Tata-raaa! Tata-raaa! Ou! Ué, que porra é essa? Hã? É que strange... Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Mano do céu! Calma! Calma, calma, calma! Vai dar treta aqui! Me beija! Me beija! Sai da frente! Briga! Briga! Sai da frente! Sai da frente! Calma! Calma! Puta que me pariu, puta que me pariu Jotaru Yare yare da ze Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa knees Jotaru Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mpdddddddddd Homem deixa eu sair daqui doido, tô preso Deixa eu tomar um pouquinho doido Caralho essa então eu tava dentro Mas pode tomar Calma aí, ó. Não briguem, não briguem. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Joutaro. Amizade. Deixa eu andar isso, por favor, é muito bonitinho. Amizade, Dio. Amizade, Dio. Amizade, Dio. Ele tá mexendo, meu. Dio, Dio. Abracinho, vem cá. Vem, vem. Vamos realizar o desejo dele. Dois. Dois, Dio. Mas parece que eles estavam brigando. Dois para ti, Dio. Tava tudo bem aí mesmo? Eu vi vocês dois brigando. Não, não, tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Amigão, amigão aqui, ó. Viu, Refri? Nossa, ele foi atropelado. Você viu que ele foi atropelado, Link? Isso que nem dá susto, doido. Não quando tá ajudado, tá cara. Zé Ruela. Toma no cu. Ô, vem cá, vem cá. Mano, que que é isso velho? Tem um verão aqui, mano. Que que é isso velho? Tem um verão aqui, mano. Que que é um verão? É macarrão, velho? Vem cá, tá... Deixa eu andar aqui. Caralho, é o tanto de longa Mamãe, eu vou tomar um bumbum Eita porra Ô Macarron, senta ele mano Senta ele aqui meu Senta ele aqui meu Pelo amor de deus Então senta Senta de cadeira Eeeeeeeee Vai girando a cadeira Vai ô Macarron Aeeeeee Uhuuu Morreu Eeeeeeeee E ae rapaziada, eu to aqui com meus manos A gente vai fazer uma corrida hardcore agora E ae mano E ae mano E ae mano E ae mano E ae mano, é nóis É nóis, a gente vai fazer a corrida hardcore aqui agora Ó mano, deixa eu colocar aqui Ai que beijinho lindo Bom tá, vamos começar Calma lá, é esse aqui Esse aqui é o percurso Foda Eu não quero mais estar esperando vocês mano Eu também não, eu vou Eu vou também mano Uhuuu O pássaro ele voa meu NÃO Eu caí também mano, vai tomar no chum Mano Eu to ficando tonto mano Alguém me ajuda Alguém me ajuda pessoal Ah não Eu não consigo passar mano Eu não consigo passar essa porra velha NÃO De novo cara Vem fugir Vem fugir Vem fugir Vem fugir Vem fugir Me ajuda Me ajuda Me ajuda Vem fugir Aaaaaaaii Consegui caralho Vem fugir Vem fugir É nóis Vem fugir Mano Ai meu deus É a louca na chuva Deu a louca Meu deus Mano Esse cara Meu deus Sempre cai uma caça De uma banana em mim Nessa apódice Fugir Ô Gente Pra quem não sabe Fugir sempre acerta uma banana nele É a tua vez Fugir Dá uma cambalhota quando vim Dá uma cambalhota ali Que nem eu te ensinei Dá uma cambalhota Pera pera Eu to conseguido Vai vai Consegue Eu consigo Fugir Eu consigo Já morre mano Pera Porra Morango o morango aí eu tava passando velho eu tava quase conseguindo meu tá que pariu aqui pelo cantinho pelo cantinho o cantinho sim o cantinho vai tá todo mundo lá e a gente não passa mano os bagulho é tudo lagado velho os bagulho é todo lagado meu e eu não pode porra porra eu vou pra lá eu vou pra lá eu vou pra lá não não vai não vai sim não vai duvida não vai não vai não deu onde é que eu tô velho você não vai por que não tá funcionando essa cara velho eu vou vomitar mano ali não dá pra ir mesmo aqui tu vai abrir porra tu vai abrir bicho puta que me pariu tu vai abrir bicho eu me obrigo a fazer parte disso tu vai abrir ele vai abrir agora mesmo tu vai abrir sim ele vai abrir a beleza porra caralho eu acho não vai abrir não tem portão aqui ó quando assim é mais fácil né gente tomando eu não quero fogal gás mano não não faltante dudes ver essa porra mesmo a mesma coisa é o Não dá, né, velho? Não dá, né? Não. Venha. Venha. Oi. Cara, não acredito. Tá caído uma filha gostosa. Não, não. Aqui é a casa dos Saitama. Sai daí, Deus. Abra aí, meu. Abra aí, meu. Abra aí, meu. Nossa, o cara me poluíl. O cara me poluíl. Meu Deus, nossa, os cara... Meu Deus. Paga o PC de vocês, isso, não? Não, não. Um pouquinho só. Meio fudendo. Um pouquinho só. E aí? Bom? Oi. Não. Ô, abri espaço que eu tô chegando, meu. Alguém consegue... Tem espaço lá, relaxa. Meu Deus, irmão. Bom? Porra! Tu que tá boa, né? Pelo visto. Deve dar uma brisa. Ai, meu Deus. Tá lagando tudo. PC, você vai ganhar. Calma. Você vai ganhar, cara. É só uma presidência. Olha o Naruto, velho. Meu Cristo. Caraca, você é... Graficamente lindo, meu. Vai, Maru. Você quer. Meu PC, ele tá se cagando aqui do meu lado. Eu vou trocar o personagem, velho. Deixa eu trocar essa porra também. Essa porra não solta essa espada, velho. Não, tá tudo certo. Tudo bom. O outro ali, ó. A minha placa de vídeo tá que nem o... E aí? Vão? Faldado. Se espere aqui, não funciona. Se espere, funciona. Oi. Você que tá multado. Eu sei fazer isso também. Tem um bichinho na maçã aqui, meu. Tem um bichinho na maçã aqui, meu. Que poesa, mano. Caralho. Tira a maçã. Tira, tirei. Tira, tirei. Tira, tirei. Tira, tirei. Tira, tirei. Tira, tirei. Ah, obrigado. Que bichinho, meu. A maçã parece que tava gostando. Não quer falar nada, não. Bichinho... Oi. Quer beijinho? Oi. Nossa, vamos todo mundo...